Obrigada! Escuta aqui, moleque, os agradecimentos não são encorajados, incentivados ou tolerados. Vamos andando. Quanto antes descobrirmos o que você é, mais rápido eu me livro de você. Tá legal. Ô, Zugo. Obrigada assim mesmo. Ah, esquece. Fim de ano na Globo. Comemorar o Natal nunca foi o forte de Shrek. Eu nem sei o que o Natal significa. Mas os seus amigos estão aqui pra ajudar esse mostrengo a entrar no espírito da festa. Não é mesmo, pessoal? É Shrek! Nesta quinta... Feliz Natal, Shrek! Quatro e meia da tarde, tem Shrek especial de Natal. Como são feitas as carinhas de tranquilos. Você nem imagina como foi divertido fazer os novos traquinas. Chegaram as novas carinhas de traquinas. Traquinas! É a minha cara! De que cor é o Brasil? A natureza tornou os brasileiros íntimos das cores. Nos ensinou a graça da mistura, a harmonia das diferenças. Muito além do verde e amarelo, o Brasil é de todas as cores, de todas as crenças, de todos os tons. Vamos celebrar... Feliz Brasil pra você. E sonho o meu pai. Ai, Jazia. Lázaro, vem dançar! Não dá, tô pesadão. Ainda bem que na minha casa tem sempre Eno Guaraná. Que acaba rápido com a má digestão e ainda tem gosto de Guaraná. Novo sal de fruta Eno Guaraná com tampa de rosca. Eno Guaraná é alívio já! Janeiro na Globo. Volta do mar, desmaia o sol e o barquinho deslizar e a vontade de cair... Quando o amor termina, deixa marcas, lembranças. Pensa que eu não sei a vida que está levando. Noitadas, bebedeiras e certamente infidelidade. Não é verdade! Segunda, dia 5, estreia, a nova minissérie brasileira de Manuel Carlos. Maísa, quando fala ao coração. O que sabe o que sabe o coração. Têmathan, hoje em si, idéias. Para o coração. O que sabe o coração hásecão. Têm etme um coração. 銀저, dinheiro está a acontecer. Ou seja, agora na sua studia. Obrigada, tudo ao coração. Agora, aohofanno. O que sabe o coração. Ou seja, com espaço em si, Tchau.